Música A Emater Ascar Gaúcha promove ações de assistência técnica e extensão rural e social. O trabalho dos extensionistas visa garantir a igualdade de direitos às famílias rurais. Os serviços de educação não formal desenvolvem os processos rurais de gestão, organização, produção, beneficiamento, agroindustrialização, armazenamento e comercialização de produtos e serviços. Um trabalho que busca a soberania, segurança alimentar e estímulo à participação cidadã, disponibilizando políticas públicas, programas, projetos, ações e serviços do Estado. Emater Ascar, compromisso com o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Música 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 Música